O pet cresceu 8% em 2017, mostrando que tem força para seguir mesmo em períodos de crise. O serviço de tosa e banho responde por quase 20% do setor. A dificuldade de encontrar mão de obra qualificada fez com que o Eric mudasse de planos, fechou a pet shop que tinha e abriu uma escola de estética animal. Hoje a gente identificou um perfil de pessoas com uma idade entre 45 e 55 anos que querem uma recolocação no mercado de trabalho. E quem gosta de bicho? 90% das pessoas que vêm até o curso tem o sonho de montar seu próprio negócio. É o caso desta ex-enfermeira. Ela veio de Cruzeiro, na divisa entre São Paulo e Minas, para fazer o curso. E já tem planos para o investimento. Depois que eu me formei aqui, fazia os estágios e abriu um pet lá na minha cidade. Acha que tem clientela? Nossa, muito conhecida lá, tenho.